Galera, se você tem um canal no YouTube ou usa alguma rede social que permita enviar vídeos com músicas, provavelmente já ouviu falar da lei de direitos autorais, né? Que de acordo com a Wikipedia, direito autoral ou direito de autor é um conjunto de prorrogativas conferidas por lei à pessoa física ou jurídica criadora da obra intelectual, para que ela possa usufruir de quaisquer benefícios morais e patrimoniais resultantes da exploração de suas criações. Então, resumindo tudo, direito autoral é todo o direito que um autor de alguma obra tem. E às vezes, sem perceber, você acaba postando um vídeo que contém alguma música que tem o direito autoral de alguém, né? Alguém criou e você só fez pegar, baixou e enviou no seu canal, sem saber, né? Então você pode estar tomando os direitos autorais que o próprio YouTube dá e fica lá na descrição, você desce e vê. Mas o intuito desse vídeo não é só falar do que é direitos autorais e sim como resolver, né? Então, como você está ouvindo o título, hoje eu vou ensinar para vocês como estar removendo os direitos autorais das suas músicas e também remover os direitos autorais dos vídeos que já estão postados no YouTube, né? Então eu vou ensinar para vocês duas formas e talvez esse vídeo resolva o seu problema. Então vamos lá, né? Para fazer isso, você vai precisar do aplicativo que é esse aqui, ó, o Música Speed e eu não sei pronunciar o resto, mas está aparecendo o nome dele na tela e também o link, no primeiro link na descrição, né? Então, você vai baixar esse aplicativo aqui, que está na Play Store também. Então, quando você baixar, é só você entrar nele, né? Você entra, espera estar carregando. Vai dar permissão aqui, ó. Então aqui, ó, vai ter todas as suas músicas, né? Álbuns, artistas, né? Então, você vai escolher uma música aqui que você quer usar num vídeo e que tenha direitos autorais, né? Então essa daqui, ó, do Lil Pi, por exemplo. Você clica na música. Eu tive que cortar aqui porque a música começou a tocar, né? E direitos autorais não, né? Então, quando você clicar na música, ela vai começar a tocar, né? Então, isso aí, ó, toque para alterar o som. Aí você clica aqui em Entendi e pronto. Deixa eu dar um pause aqui, ó. Beleza, e quando você clicar na música, ela vai ficar aqui, ó, tocando azul, onde está aparecendo essa setinha. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui nessa setinha, ó, para cima. Você clica. Quando você clicar, vai aparecer essa aba. Você clica aqui em Entendi e pronto. Vai vir para cá, né? Ó, deixa eu voltar aqui, ó. Vai estar aqui, né? Você aperta na música e vai aparecer isso aqui azul. Você só subir aqui, ó, e vai aparecer isso aqui. Pronto. Aqui é que está o segredo, né? Aqui você tem como mudar tudo da música. O tom, o ritmo, repetição, né? Então, basicamente, o que esse aplicativo faz? Ele vai estar mudando o tom da música, o ritmo, né? Então, não sei se vocês são acostumados, assim, a ver canais de React, né? Que eles vão reagindo a tal música que saiu. Então, é basicamente isso que eles fazem, né? Muda o tom, o ritmo e a repetição, né? Então, é isso que a gente vai fazer também. Então, ó, você vai escolher a música aí. O que a gente vai fazer? Primeiramente, está aqui o tom. Vocês podem ver que está mais 0,00, né? Só você clicar aqui, ó, e vai estar mudando para o tom, né? O ritmo que você quiser, né? Eu recomendo você colocar 0,10, porque vai estar mudando só 10, vamos dizer assim, 10% do tom, né? Não é tanto. Então, eu já fiz um vídeo, né? Usando esse mesmo aplicativo, mas ele estava desatualizado. Mas se você quiser ver o vídeo, né? Eu estou deixando o link aí nos cards, beleza? Então, você deixa aqui o 0,10 e dá um OK. Caso você queira saber como é que está ficando a música, você pode dar um play aqui, ó. Aí, está vendo? A música está tocando. Aí, você pode ir aumentando. Você aumenta o tom, baixa e a música vai estar modificando. A voz da pessoa que está cantando vai ficar mais fina, vai ficar mais grossa, isso e aquilo. Aí, você muda o ritmo, vai ficar mais rápido, mais devagar. E você ouvindo, né? E vai modificando. Mas, eu não recomendo, né? Pronto. Já modificou o tom da música, a música já não é a mesma, né? Porque está com um tom diferente, então o YouTube vai ver que não é mais aquela música do direito autoral de um criador, porque está modificado. Então, já é como se não fosse ter ninguém. Então, você clica ali nos três pontinhos, né? Depois que tiver modificado aqui o tom, ou ficar ouvindo a música e ver em qual tom você quer deixar, né? Clica aqui nos três pontinhos. E vai nessa primeira opção, ó. Salvar faixa editada. Você clica. E aqui, né? Vai estar outro segredo, assim, vamos dizer. Porque tem o nome do arquivo e o novo título da faixa. Então, o bom é você excluir isso tudo e modificar. Porque, como o nome aqui está vendo, ó. Lil Pipe e aqui de onde eu baixei, né? Então, quer dizer que o quê? Os direitos autorais não só estão na música, né? No ritmo, no tom, na voz da música, como também no nome, né? Porque ela foi enviada para o YouTube com o nome já no direito, né? Então, você exclui e coloca outro nome para renovar, né? Vamos dizer assim. Então, ó. O novo nome do arquivo. Pronto. Eu coloquei aqui. Lil Pipe sem direitos autorais. E o nome do arquivo, eu coloquei música do vídeo. Então, dá um OK e já vai começar a baixar, né? Vai aparecer um anúncio aqui, mas vocês podem ver que aqui embaixo, ó. Ó, está baixando, está vendo? Gravando o áudio. Então, é só esperar baixar. Depois que estiver baixado, né? É só você estar indo procurar, né? Nos seus arquivos ou no aplicativo que você escuta suas músicas, né? Eu vou estar vindo aqui nos meus arquivos, porque eu não tenho um aplicativo de ouvir música aqui. Ó, eu vim aqui nos meus arquivos, né? E vou estar procurando pelo nome da pasta, né? Do aplicativo, que é o Music Speed, né? Então, vou colocar aqui o music. Eita, calma aí. Aí, ó, vendo? Primeiro. Tem 19, porque eu já usei ele antes. Então, ó, eu clico. Espera estar carregando. Olha só, tem todas as músicas aqui. Eu já fiz esse método e tirou os direitos autorais, né? Então, deixa eu ver aqui se eu consigo achar o que eu coloquei, que foi a do Lil Pipe. Vai estar aqui com... Cadê? Ó, vocês podem ver, ó. YT tutorial, música do YT, música do YouTube. Eu já usei várias vezes esse aplicativo e deu certo, né? Deixa eu estar achando aqui a música que eu acabei de editar. Aqui, ó. Música do vídeo, ó. Ó, de 11h36, né? De 12 do 12 de 2020, né? Que é hoje. Então, tá aqui a ouvir, né? Como eu não tenho um aplicativo de ouvir música, ó, não vai ter como estar ouvindo, né? Então, deixa eu dar só um resumo aqui, né? De tudo que a gente fez. Basicamente, o aplicativo, ele só vai estar mudando o tom, né? A repetição e algumas coisas da música. O aplicativo só faz isso. Ele vai mudar o tom, o ritmo, né? Então, para o YouTube, quando a música está modificada, já não é mais a mesma, né? Então, esse aqui é o primeiro método. A gente vai agora, né, para o segundo que eu falei, que é quando você toma dedos autorais depois que o vídeo já está postado no YouTube, né? E eu também tenho que lembrar para vocês, né, que esse método do aplicativo não é 100% assim funcional, porque tem algumas músicas que são mais populares. Tem um milhão, não sei quantos milhões de visualização que muita gente escuta, então é capaz que com essas músicas não tenha como estar fazendo isso. Então, vamos lá para a segunda forma, né? Então, galera, a segunda forma que a gente vai estar fazendo aqui é, como eu falei, né, tirar os direitos autorais de uma música, né, que já está em um vídeo postado. Então, você vai entrar aí no YouTube, né, no YouTube normal, e vai estar procurando algum vídeo que você postou que tomou direitos autorais, né? Então, vou ver aqui em seus vídeos, né, seus vídeos, e tem um vídeo aqui bem antigo aqui, deixa eu ver, esse aqui, vai, esse aqui mesmo que eu fiz, ó, esse aqui tomou direitos autorais, ó, se eu não me engano, vou colocar aqui em pausa, descrição, olha só, tomou três direitos autorais, ó, foi de três músicas que eu usei, então, já sei que foi esse vídeo aqui, ó, Free Fire, Highlight, Contra Squad e O Último Dia, pronto. Aí, o que você vai fazer? Quando você ver o vídeo que tomou direitos autorais, você vai entrar no YouTube, ou no Google, e vai pesquisar, né, youtube.com, e vai entrar no YouTube pelo Google, né? Vai entrar no YouTube pelo Google, eu vou estar deixando também um link aí na descrição. Quando você entrar, você vai vir aqui nos três pontinhos e colocar a versão para computador, como todo mundo já sabe, né? Então, entrou no YouTube pelo Google, você vai clicar ali no seu canal, né, na fotinha do seu canal. Se não tiver, você clica ali na alterar a conta e coloca no seu canal. Então, seu canal ali, ó, igual no YouTube normal, espera estar carregando. Quando carregar, você vai vir aqui, ó, em personalizar o canal. Clica ali, se vir pra essa aba aqui, ou você atualiza a página, ou vem aqui nos três pontinhos e coloca a versão para computador de novo, né? Espera estar carregando. Carregou? A gente vai vir aqui, ó, na aba de vídeos, né, que tá aparecendo a setinha aí. Clicou na aba de vídeos, espera estar carregando. Quando chegar aqui, galera, vai estar carregando, né, e vai estar aparecendo todos os seus vídeos. Caso não apareça o que você quer, você vem até lá embaixo, ó, clica naquela setinha ali pra estar pulando, né, pra os outros vídeos do seu canal, né? Eu já pulei aqui, vocês podem ver que isso aqui só são vídeos antigos, né? Então, você vai pular, né, e vai procurar o vídeo onde tem a restrição, ou, é, os direitos autorais, né? Então, vocês podem ver aqui, ó, você dá o zoom e tem, ó, visibilidade e do lado tem restrição. Aí tem nenhuma, 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 restrição, restrição, aí restrição novamente, né? Então, você vai procurar todos os vídeos que tem esse nome restrição, né? Então, eu tava vindo num aqui que eu já tinha separado. Vou baixar aqui, pronto, esse aqui, ó, que foi aquele que eu até mostrei no vídeo, ó, esse aqui, ó, Free Fire, Relate e tal, então, vem aqui nesse nome restrição e clica em cima. Quando clicar espera, vai estar aparecendo esse atalho, né, você clica ali em ver detalhes. Beleza, espera estar carregando aqui, tirar o zoom. E, galera, como vocês podem ver, tem essas três opções, ó, deixa eu dar o zoom aqui, ó. Impacto no canal, não foi afetado. A reivindicação de não sei o que, no vídeo, não afeta seu canal. Então, quer dizer que os direitos autorais que eu recebi dessas três músicas não vão afetar o canal, né? Visibilidade, público, né? Todos podem ver esse vídeo. E o último aqui, ó, uma utilização. Não qualificado, né? Então, se eu fosse monetizado, só por causa desses direitos autorais, né, eu não ia estar conseguindo ganhar dinheiro com esse vídeo, né? Eu não ia estar conseguindo monetizar, né? Aqui vocês podem ver que tem três músicas, né? Foi essas três músicas que eu recebi os direitos autorais, né? Então, eu tenho aqui, ó, o vídeo não pode gerar receito, mas o que importa aqui é essa opção aqui de ações, né? Então, no caso de você, né, se for uma música só, vai estar aparecendo só um, né? Mas como o meu, eu tomei direitos autorais em três músicas que eu usei, né? Então, vai aparecer essas três aqui, né? Então, você clica aqui em selecionar ação, né? Na música, né, que tá no seu vídeo. Então, você clica aqui, ó, selecionar ação e tem essa opção, ó, remover conteúdo reivindicado. Aí tem a primeira, cortar o segmento, substituir música ou remover a música. Então, essa opção aqui de cortar, se você, um exemplo, se você tomou direitos autorais em uma intro, né? Uma intro lá em tal, você colocou e tomou. Então, você pode estar colocando aqui em cortar o segmento, substituir música, né? Você pode estar removendo a música que tem direitos autorais e estar substituindo por outra que não tem, né? E remover a música, né? Você remove a música, né? Ou a música da intro e pronto. Sai e fica sem música, né? O vídeo tinha música antes e agora não tem. Então, você escolhe. Eu vou estar colocando aqui, ó, em, ó, cortar o segmento, só pra vocês verem, ó. E vai estar carregando, ó, a música, né? O vídeo e vai estar mostrando. Vocês podem ver, ó, que tá marcado aqui, ó, pelo próprio YouTube. Você tá vendo aqui essa parte, essa barrinha azul? Então, esse segmento inteiro é onde começa, né? E onde termina a parte da música que recebeu os direitos autorais, né? Ó, vocês podem ver que aqui tem, ó. O início da música que recebeu o direito autoral foi de 1,51 e o término foi de 3,48, né? Então, esse é o tamanho da música que eu recebi o direito autoral. Então, eu posso estar cortando ela. Vocês podem vir aqui, ó, e apertar aqui, ó, em continuar, né? Se eu tô falando pra vocês aqui, ó. Confira seu vídeo mais de uma vez antes de continuar. O corte removerá elementos como cards de informações, intervalos de anúncios e telas finais do trecho cortado, né? Então, se você tomar direitos autorais de um vídeo que a música tá lá no final, né? Vai cortar as partes de tela final e isso e aquilo, né? Mas, é só você clicar aqui, ó, em continuar, ó. Você clica em continuar e vai tá aparecendo essa opção aqui, ó. Esse outro aviso, ó. Tudo pronto para cortar. Esse processo pode demorar um pouco. Depois que seu vídeo for cortado, as restrições de visualização ou de monetização serão atualizadas. O vídeo permanecerá no estado atual até que este processo seja concluído, né? Então, clicando aqui em cortar, vai começar a cortar, né? A música, mas no vídeo, né? Ainda vai continuar com a música. Depois que o processo inteiro terminar, é que vai sumir a música do YouTube, né? Então, se você clicar aqui em cortar, vai tá cortando. Deixa eu tá cancelando aqui, porque eu tô fazendo só como teste, né? Então, vocês podem ver que ali, né? O YouTube mesmo vai selecionar e você corta e espera, né? Só lembrando, mais uma vez, que isso pode demorar um pouco, né? Comigo, eu já terei direitos autorais de umas músicas antigas e demorou bastante, né? Mas é porque vai depender do tamanho do vídeo, né? E do tamanho da música que você colocou. Então, galera, eu espero que isso tenha ficado claro, né? As duas formas, né? Que é a primeira do aplicativo. Você só faz mudar o tom das músicas, né? O ritmo. E a música vai ficar meio que modificada. E essa segunda forma é a do próprio YouTube, né? Eu não mostrei cortando mesmo, porque também demora um pouco, né? Mas como é uma ferramenta do próprio YouTube, né? Ele mesmo disponibilizar a opção de você tá removendo o direito autoral do seu vídeo, né? Dá certo. Então, o vídeo foi esse, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês deixam aí nos comentários, né? Que eu vou tá respondendo e tá tirando a dúvida. Links de referência aí, né? De outros canais que também explicaram a mesma coisa que eu. Caso eu tenha ficado alguma dúvida, né? Tá aí, links na descrição. Eu ficando por aqui. Valeu, falou, fui!